Música Michael, acorda! Preciso te mostrar uma coisa. Ah! Jorazica, o que tem pra ver aqui? É só pra vergonha. Não é? Não me baixe. É ladrão, é ladrão. Ladrona, ladrona da moral e dos bons costumes. Mas, Jorazica, eu pensei que a senhora aprovasse nosso noivado. É, eu aprovei o noivado, mas não desfrute antes do casamento, tá? A tradição da minha família são as moças casarem virgens. Ô, mãe, mas a tia Clotilde, ela não foi expulsa de casa porque embarrigou? A tia Clotilde é lá na família do teu pai. Mas é a Jussara, hein? É irmã da senhora. De criação! Ô, Josiane, olha, Josiane, eu tô aqui te dando maior consideração, mas tu tem que ter merecimento, hein? As coisas tem que ser do jeito que eu quero. Sem safadeza. Dona Ezeca, longe de mim quebrar qualquer tradição de família. Ótimo! Tem outra tradição também. A partir de hoje, até o dia do casório, eu vou ficar aqui, tá? Pra preparar vocês pra vida a dois. Tá, tá, essa tradição eu inventei agora. Tá, mas alguém aqui vai reclamar? Não. Ótimo! Vem! 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 Me ajuda a trabalhar! Me ajuda a trabalhar! A gente tá indo à praia pra quê, afinal? Eu vou pra ver as garotas. Já o senhor pra tentar pegar a Dona Ezeca, não é isso que a gente tinha combinado? Cala a boca, Dona! Cala a boca! Ninguém precisa saber disso, tá bom? Michael, Michael, eu já vi branca-zeda, hein? Mas esse garoto é praticamente transparente. É, realmente, mãe. Parece até que faltou tinta na hora do nascimento desse moleque. E esse aí só fica vermelho quando é pego olhando a gente trocar de roupa pelo buraco da fechadura. Não, isso foi antes da Josiane virar uma mulher comprometida, né? Né, Michael, Josiane? Acho bom! Bora, bora, gente! Bora, bora! Eu não tô sabendo dessa coisa! Tá pesado aí, meu filho? Pera aí, pera aí! Entra o primeiro pulo! Primeiro pulo! Pera! Solta aí! O que você tá fazendo? Vem! I spent the night with the rain in my shoe Thinking of what I never got from you No spark in my head Já tá tudo certo, cara. A primeira bateria vai começar na hora E conforme os participantes forem chegando, eu vou entregar uns coletes. Tá ok. Tenho certeza, Fred? Ué, você não tava me apoiando, Lúcio? Eu tô, cara, só que às vezes você... Só que nada, Lúcio! Você foi a pessoa que mais me deu força pra surfar, pra ficar preocupadinho logo agora. Se você tá confiante, eu tô confiante, tá tranquilo. O troféu é meu! Olha lá! Hoje em dia vai ser bom, hein? Nossa! Se for misturar, tem que misturar do jeito certo. O que você tá falando, Roberto? Tô falando disso. Mãe? Mãe? Oi? Você viu minha canga azul? Aquela com o taidai na ponta? Tô atrasada pro campeonato, não consegui achar. Canga azul, canga azul, não. Ah filha, sei lá, se não tá normal, deve tá no varal secando, né? Mas é novo, eu nunca usei. Tá aqui, Catarina. Viu? Guardei lá dentro, achei que fosse toalha de mesa. Ah, Creuza, isso lá tem cara de ser toalha. Uai, estranha ela vinha assim manchada, né? Aí na minha mócara me manchando mesmo. Ô Creuza, cadê o Fred? Eu quero lá dar um beijo nele antes de sair. Uai, tá emburradinho lá no quarto, que não vai participar do torneio de surf. Nadinho, eu vou lá chamar ele. Tá. Essas crianças são tudo mal agradecidas, né Dona Claudia? Só vê se ela tá aí trabalhando, cuidando da saúde do menino. E o Fred lá, fazendo birra, que nem o neném. Ah! Mãe, o Fred saiu. Como assim saiu? Ele deve estar no banheiro. Não, eu já procurei, mãe. Ele saiu sim, a presta de surf dele não tá no quarto. O Fred foi pro campeonato, mãe. Não, gente, meu Deus do céu, o Fred não pode fazer isso. Se ele entrar no mar, o seu irmão vai morrer, filha. Ai meu Deus do céu, esse menino não tem juízo não. Ai meu Deus, e agora? Zé, já tá tudo certo. Cuida disso aqui pra mim, por favor. Fred. Você não tá pensando em participar do torneio, Luna? E se eu tiver? O que você tem a ver com isso? Cara, você já pensou que pode acontecer com você? Ou se você passa mal dentro do mar? Eu não tô precisando de babá, não. Desculpa, Fred. Desculpa, cara, mas eu não vou deixar você entrar no mar de jeito nenhum. Tchau. Tchau.